A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. A gente conversa com Chico Baltazar. Chico, a população está fazendo uma pergunta. Por que Chico Baltazar não mais decidiu ser um pré-candidato a prefeito? Quais são os projetos que você tem como vereador para o município de Limoeiro do Norte? Olá, amigo Evanildo, amigos da Vale. É assim, Evanildo. A vida política, a gente, todo político, pleiteia, né? É chegar em patamares maiores, em lugares melhores, diferentes. Enfim, lugares que você possa atender os anseios da sociedade. Como vereador, você reivindica, você pede, você faz requerimento, você vai à luta, mas assim, não é tão fácil como você sendo executivo. A gente tinha, tinha não, eu tenho esse sonho de um dia, poder chegar a ser executivo, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma construção maior, né? E, nesse momento, essa construção não está sendo possível, né? A gente tem muitos amigos que também fazem parte da gestão e, muitas vezes, em nome dos amigos da gente, em nome da gestão, que caminha bem, a gestão não caminha mal, né? A gente resolveu recuar. Resolveu recuar porque eu acho que é muito bom a gente poder caminhar com os amigos da gente, de cabeça erguida, né? E não correr para uma aventura, né? A gente gostaria, sim, de poder continuar, mas nós precisamos, para continuar a luta dessa, nós precisamos de grupo, nós precisamos de pessoas. Você, e só com o seu nome, por melhor que ele seja, você tem dificuldades. Então, a gente vai esperar um outro momento, né? Um novo momento para que a gente possa fazer isso. E, na vereança, a gente vai estar aqui, eu tenho um mandato para exercer durante o ano de 2020, né? Até 31 de dezembro, se vivo estiver, estarei lá. E é isso, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar trabalhando, reivindicando aquilo que o povo precisa. Se você é um líder político, né? Você tem um respeito da população. Quando se candidatou a pré-candidato e iria ser um pré-candidato a prefeito, que você articulou e você tem um líder comunitário que caminha sempre com você. Ele vai continuar, ele vai ser um pré-candidato a vereador. Como é que ficou essa articulação? Porque a população já estava com a expectativa. E pode haver, sim, uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores. Isso, a gente tem, né? Eu tenho um compromisso com um amigo pessoal, né? Uma pessoa que é um grande servidor da Comunidade do Bonome, né? Que é o nosso amigo Valdemir Bessa. Nosso amigo Valdemir é um pré-candidato a vereador. Tem uma tendência muito forte de registrar essa candidatura e ir para disputar a eleição. Ninguém tem eleição garantida, mas assim, o Chico Baltazar não sendo candidato a vereador, ele tem um compromisso com o Valdemir. Iremos fazer esse trabalho, iremos bater na porta dos nossos amigos, pedindo para que possa dar essa força, dar esse voto de confiança a ele, porque é uma pessoa que já demonstrou que tem um bom trabalho, que as pessoas gostam dele, que é benquista pela população. Então, pessoas desse tipo, né? Que merecem chegar naquela casa para que renove. Na verdade, a casa, ela precisa desse oxigênio. E o oxigênio aparece com pessoas novas, com mentes novas, com ideias novas. Eu, com a minha concepção e leitura política, né? Eu analiso sempre as suas posições e estava analisando, né? O que que acontece? O grupo que é muito unido é o grupo do Jailto. Você está associado ao Jailto. O Jailto é um empresário bem-sucedido. Ele entrou no ramo de rádios. Inclusive, qual o interesse que qualquer político tem? Ter rádios que massifiquem e mostrem o seu grupo, né? Nós da Rádio Vale também temos esse diferencial, porque a gente bota todo mundo para falar. Então, o que que acontece? Não estaria, isso aqui é um questionamento, né? O grupo de Jailto, que tem Mauro Filho, ao qual vocês conversam, articulam, né? No futuro bem próximo, Jailto não poderia compor também uma chapa, porque o Jailto tem todos os requisitos. É um empresário bem-sucedido. É o maior empresário em ramo de combustíveis. Aqui do Vale do Jaguaripe, nós temos ainda uma situação, gera empregos, tem rádios e tem o sonho também de ser prefeito. Porque Jailto já foi do PMDB e foi prefeito na cidade de Ererê. Não estaria aí o grupo já trabalhando, massificando para um futuro bem próximo? Porque bem me disse ali o doutor Zé Maria Lucena, o projeto dele tem mais quatro anos, né? A população esperava o novo, você questionava o novo. Você dizia que a visão, você dizia que faltava muito diálogo com a gestão. E Chico Baltazar volta a encaixar um grupo, né? Não estaria havendo aí esse questionamento, quem iria ficar com a coroa do rei no futuro? Poderia ser Chico Baltazar e Jailto, eu tenho uma consideração muito grande por ele. E Jailto é o come-quieto. Fica caladinho, diz que ia sair da política, mas não sai nunca pela articulação que ele tem. Como seria tudo isso? O nosso amigo Jailto é um cidadão, politicamente, né? Como se fala de política de interior, realizado, né? Ele foi vereador, foi presidente de câmara, ele foi prefeito da cidade dele, tudo isso muito jovem. E partiu para o mundo empresarial por competente, como ele é, por ser uma pessoa competente, conseguiu sucesso empresarial. Então, assim, o Jailto é realizado politicamente, é realizado empresarialmente. Então, assim, ele nunca nos demonstrou o interesse de fazer a política partidária. Ele é uma pessoa que gosta da política, gosta de discutir, gosta de conversar, gosta de ver as negociações políticas partidárias. Mas ele nunca demonstrou nenhum interesse pessoal de ser candidato aqui, até porque ele é um filho de Ereré, apesar de ser já um cidadão ligoerense. Mas, assim, o Jailto é uma pessoa que tem muito a contribuir com o Limoeiro, com o Vale do Jaguari, porque é um cara que tem grandes ideias, é um empresário extremamente organizado. Então, eu me sinto feliz em participar de um grupo no qual o Jailto também participa e outros amigos participam. E o que a gente quer? A gente quer fortalecer esse grupo, quer fortalecer a campanha que vamos encarar daqui a pouco, né? Os nossos pré-candidatos a vereadores. Mas, assim, o Jailto, ele não demonstra nenhum interesse político partidário Limoeiro pessoal para ele, para que ele venha a ser um candidato. Então, o interesse dele é que a cidade vá bem, se a cidade for bem, ele vai bem, você vai bem, todos nós iremos bem, né? Então, esse é o interesse do Jailto. Eu entendo que ele é uma pessoa politicamente realizada, empresarialmente realizada, mas um homem trabalhador e muito competente, que todo prefeito precisa ouvir um pouco das ideias que o Jailto tem. Chico, queria agradecer desde já, né? Disponibilizar os microfones da Rádio Vale sempre que o amigo precisar, mas, assim, de uma certa forma, hoje, todo o contexto político gira em torno de um grupo só fortalecido. Então, né? Você aí sabe o que faz, a sua cabeça é o seu guia, e eu só desejo muito sucesso para você. Isso, Evanilda, é o que eu já falei, né? A política, você precisa de espaços, né? Tem momento que o espaço não é possível, a gente tem que também entender isso. Mas, assim, agradecer a Rádio Vale, a gente conhece a história da Rádio Vale. A Rádio Vale é um dos principais berços políticos do Vale do Jaguaribe, né? Na Rádio Vale, onde aconteceram os grandes momentos narrados da política do Vale do Jaguaribe, né? Através do ex-governador Manoel de Castro. Hoje temos um germo do ex-governador como proprietário, que é o doutor Germano Meda. Então, deixar aqui um abraço aos seus ouvintes, um abraço a você. Agradecer pelo espaço e dizer que fico muito feliz em poder falar no microfone da rádio, porque sei que a pioneira aí chega em todos os lugares do Vale do Jaguaribe. O que Chico Baltazar diria para as pessoas que acreditavam em sua pré-candidatura e estavam cientes que poderiam abraçar a candidatura de Chico? Estaria na hora, como eu conheço muito bem, de você também pedir desculpas a essas pessoas? Olha, eu não diria desculpa. Eu gostaria de usar esse espaço aqui, que irei usar outros espaços naturalmente da Câmara para agradecer o incentivo que recebi dessas pessoas, né? Até hoje, a paz não desista, vamos lá, vamos tentar. Mas as pessoas precisam entender que por trás de uma candidatura a prefeito tem que ter uma estrutura. Você precisa de uma estrutura política, precisa de uma estrutura partidária. Financeira, principalmente. É, e que dê confiabilidade às pessoas. Não adianta eu ser, me juntar com todos e qualquer político para fazer uma composição para disputar a eleição. Não. Você tem que tentar procurar se unir, se reunir com políticos de qualidade. De qualidade que represente o seu pensamento e que represente a expectativa do povo. Então, eu peço desculpa não, não tenho que pedir desculpa, né? Tenho que agradecer humildemente o apoio das pessoas, né? Se gerou uma certa expectativa, mas há um momento que é muito melhor você dar alguns passos atrás para depois poder dar alguns passos à frente. Então, a essas pessoas aqui, quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos e dizer a elas que quem sabe um dia nós nos encontraremos nas urnas novamente. Até mesmo porque a política é uma caixinha de Pandora. Com certeza, concordo plenamente com você. Música Música Música